Oi galera, tô aqui com mais um vídeo e galera, vou estar mostrando aqui pra vocês todos os códigos desse novo simulador aqui do Roblox. Tem mais de 10 mil pessoas jogando esse simulador e eu vou mostrar aqui pra vocês os códigos, tá bom? E galera, eu quero ver quem vai conseguir se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e deixar o like antes de eu chegar ali ó, no shopping, tá vendo? 3, 2, 1, valendo galera, quero ver quem vai conseguir, vamos lá, já estou chegando aqui no shopping. Ah, beleza, pronto, já estou aqui, ah, olha o que eu tenho aqui ó, tem uma blade né, blade é o que? É uma espada? Não sei. Tem essa daqui, ah, eu vou comprar essa daqui, beleza, já consigo comprar essa daqui também, essa daqui eu já não consigo né, vamos ver, ah, olha isso, é uma faca né, é isso mesmo. Olha isso, ah, eu pensei que eu tava farmando muito aqui, mas nem tô não, porque eu preciso de uma mochila maior, onde é que eu consigo mochila? Calma aí, deixa eu vir aqui, beleza, preciso comprar uma nova mochila e eu já vou mostrar os códigos pra vocês, porque eu quero muito ver o que eu vou ganhar com o código. O que que é isso? Isso aqui é energia, é isso aqui que eu tenho que comprar? Deixa eu ver, é isso mesmo ó, beleza. Isso daqui, eu não sei o que que é ainda, beleza, ah, é tipo os rank isso daqui ó, é isso mesmo, rank, isso daqui é o jump, ah, é pra me pular, ah, beleza, só que eu preciso de 5 mil né. Eu vi que tem ovos aqui ó, será que tem pet? É isso mesmo, tem alguns pets, deixa eu ver, o que que eu ganho aqui naquela bandeira, tá vendo? Tem uma bandeira aqui galera, deixa eu ver o que que eu vou ganhar aqui, ei, sai daí, não, ele é muito forte, olha isso, nossa galera, ele é muito forte. Eu queria ver o que que eu ganhava nessa bandeira, porque eu não sei, deixa eu ver se tem mais bandeira por aqui, acho que não, tem alguns portais, tem aqui um boss, Isso aqui é um boss, deixa eu ver, o que que eu ganho aqui? Ué, que isso, o boss é muito forte, ó, tem mais um ovo de pet aqui, que é 2 mil diamante, mas beleza, vamos lá, já vou mostrar pra vocês aqui um código galera, vamos ver o que que vamos estar ganhando nesse código, Só deixa eu ver o que que tem aqui, isso aqui é o que? Ah, beleza, tem como eu subir, ah, tem as ilhas, ah, agora eu entendi, tem uns portais aqui também, Mas aí eu preciso ir lá nas ilhas primeiro né, é isso mesmo ó, que da hora galera, esse mapa tá bem bonito né, é um novo simulador aí, mas beleza, vamos lá, Quero ver o que que eu vou ganhar com códigos, eu quero também, eu quero pets, mas beleza galera, é só eu vir aqui ó, nos codes, tá vendo? Deixa eu ver qual código que tem aqui ó, tem esse aqui ó, que é secreto né, secret, acho que é assim que fala ó, vamos ver, Vixe, ganhei 12 mil gemas, vamos ver aqui mais um código, ué, né, aqui não, ó, código, tem mais código galera, são 4 códigos, ó, tem esse daqui também ó, Tá vendo aí ó, vamos ver, mais duas mil gemas, calma aí que tem mais código galera, já vou mostrar pra vocês, deixa eu comprar esse ovo de pet, Ó, ganhei esse pet aqui, nossa, ganhei o melhor pet, eu vou comprar mais um e ganhei esse daqui né, não, aquele dali, beleza, Ah, tenho dois pets, eu ganho mais, deixa eu ver, tô farmando mais, eu tô ganhando mais é, sei lá como é o nome disso daqui, mas tudo bem, Tô ganhando bem mais galera, os pets é muito bom, deixa eu ver, olha, eu ganho mais dinheiro e mais diamante com os pets, Ué, que isso? Nossa, tem como aqui você, por exemplo, se quiser dar algum item pra alguém, nossa, olha esses pets, Não acredito, vixe, ganhei logo uns pets da hora, nossa galera, Calma aí, olha os pets que eu ganhei, pet godly, nossa, que? Calma aí, não acredito, vou falar aqui, vou agradecer né, falar obrigado, 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 pelo pet, pelo pet, pronto, falei certo, vamos ver, agora eu acho que eu vou tá ganhando muito, Deixa eu ver, muito dinheiro né, nossa, um milhão, que isso galera, já ganhei um milhão, Nossa, olha isso, quantos que eu vou ganhar? Que isso? Calma aí, deixa eu mostrar os códigos pra vocês também, Que tem mais código né, o próximo código é, gaming, deixa eu ver, desse jeito aí ó, pronto, tá vendo? Vamos lá, beleza, ganhei 4 milhões de gemas, tudo bem, tudo bem, tem um outro que é esse daqui ó, pronto, Beleza, ganhei mais 4 milhões de gemas, galera, olha isso, comprei todos, não, não comprei todos, Mas foi quase, vou comprar isso daqui também ó, comprei, vou comprar o rank, rank eu não consigo comprar o próximo rank, beleza, Isso daqui, vamos comprar, nossa galera, olha isso, não acredito, eu ganhei os melhores pets aqui, vocês viram aí né, Olha o tanto que eu tô ganhando, mas beleza galera, queria mesmo era mostrar pra vocês aí os novos códigos, Vocês viram aí né, mas beleza galera, muito obrigado quem assistiu até aqui, tchau!